Olá, eu sou Alexandre Veronese, doutor em Sociologia, e estou aqui com vocês para a terceira aula do nosso curso de Sociologia do Direito. O tema dessa aula será Métodos em Sociologia do Direito. Para participar aqui no estúdio, eu estou com o João, com o Bruno e com o Pedro, os nossos alunos. Se vocês tiverem alguma dúvida acerca dessa aula, desse curso, ou de outros cursos da família Saber Direito, vocês podem mandar um e-mail para saberdireito.just.br. Também é sempre bom relembrar que, ao enviar o seu e-mail com perguntas, dúvidas, inquietações, ponderações, é sempre relevante indicar o curso ao qual a dúvida está sendo dirigida e também o professor que o lecionou. Na nossa última aula, na aula 2 desse curso de Sociologia do Direito, nós estudamos ou tivemos um panorama inicial acerca da teoria social clássica e a sua relevância para a compreensão do fenômeno jurídico. Ou seja, nós estudamos os três fundadores da sociologia geral, Karl Marx, Emelie Durkheim e Max Weber, e vimos e entendemos que esses três autores, que esses três precursores, que eles não focalizavam diretamente o fenômeno jurídico nas suas agendas de preocupações. No entanto, esses três autores acabavam ou acabaram produzindo obras que nos servem ou nos têm utilidade para a compreensão do fenômeno jurídico. Por quê? Porque esses três autores, eles partilhavam uma mesma base, uma mesma pressuposição inicial, qual seja, de que era necessário compreender a sociedade em transformação no século XIX, compreender aquelas sociedades que estavam em profunda ebulição, compreendê-las de uma perspectiva científica e também compreendê-las de uma forma relacionada com a realidade fática. Nessa nossa aula, terceira aula do curso de Sociologia do Direito, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar métodos de Sociologia. Ou seja, se a Sociologia do Direito é um ramo da Sociologia geral e, portanto, ela possui um objeto específico, que é a compreensão do fenômeno social relacionado com o Direito, a partir de um acervo científico estruturado na Sociologia, para que tal conhecimento seja obtido de forma científica, esse conhecimento precisa ser lastreado, ele precisa ser baseado em dados. E o que são propriamente dados? Dados, e eu mencionava na obra de Durkheim, isso é bastante efetivo, é muito difícil, é muito complicado que a gente consiga, nas ciências sociais, acessar os dados de uma forma direta. A gente, normalmente, os pesquisadores, eles precisam acessar esses dados, ou eles acabam tendo que acessar esses dados de uma forma reflexa, de uma forma indireta. Esses dados, e é por isso que nós costumamos dizer, esses dados, eles são construídos. A construção, esse é, inclusive, o título de uma obra notável do Peter Berger, a construção social da realidade, ou seja, os dados, eles são construídos. A realidade, ela, obviamente, a realidade social, ela existe, todavia, para que ela seja aprendida, para que ela seja compreendida, para que ela seja entendida, ela precisa ser socialmente, ela precisa ser cientificamente trabalhada. Ela não se, a sociedade, ela não se expressa por si mesma. Para que ela seja compreendida cientificamente, ela precisa ser apreendida num processo controlado de construção. Esse processo controlado de construção, ele é realizado por meio de métodos. A ciência possui, as ciências sociais, nessa chave, possuem teorias. Essas teorias servem para enunciar postulados preliminares, que nos auxiliam ao tratamento analítico dessas informações que são objetivamente coletadas a partir de métodos. A gente poderia dividir os métodos em sociologia do direito, e, na verdade, em sociologia geral, em três grandes grupos, ou três grandes ramos. Por um lado, nós temos um primeiro grupo, que nós poderíamos denominar de métodos quantitativos. Também, nós temos um segundo grupo, que nós poderíamos denominar de métodos qualitativos. E um terceiro conjunto, que, na verdade, são meramente a variação, a variação prática na utilização desses outros, dois, desses anteriores dois grupos. Ou seja, variações de combinações entre métodos quantitativos e métodos qualitativos. Tradicionalmente, a gente poderia dizer que existe uma radical dicotomia na utilização dos métodos quantitativos, no que seria melhor ou mais apropriado para buscar explicações no âmbito da sociologia, no sentido geral. entre métodos quantitativos e métodos qualitativos. Alguns metodólogos quantitativos vão considerar, ou vão acabar subjacentemente defendendo, que os métodos quantitativos seriam mais precisos do que os métodos qualitativos. E, do outro lado, existem outros metodólogos mais afeitos aos métodos qualitativos, que vão considerar que os métodos quantitativos seriam também melhores, ou mais ricos, mais frutíferos para a explicação, ou para a construção social da realidade. Essa dicotomia, ela, na verdade, é uma dicotomia falsa. Os métodos quantitativos não são melhores nem piores do que os métodos qualitativos, e vice-versa. Os métodos qualitativos, eles também não são melhores ou piores do que os métodos quantitativos. Em verdade, essas tradições, ou essas focalizações metodológicas, elas são relevantes do ponto de vista da sua adequabilidade em relação ao que se procura compreender. Para entender isso, é necessário que a gente, primeiro, localize ou entenda o que são, alarga, métodos quantitativos, diferenciando-os dos métodos qualitativos. Se a gente for pensar nos métodos quantitativos, a maneira mais evidente de entender um dado quantitativo é identificá-lo a partir de expressões numéricas. Existem determinadas características do fenômeno social que podem ser reduzidas, que podem ser expressas na forma numérica. Se a gente pensar numa enquete, ou se a gente quisesse fazer um diagnóstico descritivo, por exemplo, dos juízes, quem são hoje os juízes em atuação, por exemplo, num ramo do judiciário? Melhor, quem são hoje os magistrados em atividade nos tribunais superiores? Uma informação imediata e evidentemente expressiva em termos numéricos é a idade. Ora, se eu quero saber, eu quero descrever esse conjunto de pessoas que judica nesses tribunais superiores, uma informação evidente, além do gênero, é a idade. E se eu quiser, eu posso pegar essa informação de idade e trabalhá-la de diversas formas, como uma média, eu posso dividir em conjuntos, eu posso comparar as idades com o tempo ainda, até a data da compulsória. Ou seja, existem várias variáveis que podem ser derivadas a partir de uma expressividade numérica relacionada com a informação idade. Outras informações que, em princípio, são qualitativas são facilmente reduzíveis para uma expressividade numérica. Ora, se eu quero descrever, utilizando ainda esse exemplo, descrever um conjunto de pessoas que exerce a função da magistratura nos tribunais superiores, eu posso numericamente dividi-los, de forma evidente, por gênero. Quantas mulheres, comparando essa quantidade de mulheres com homens, e com isso ter expressividades descritivas que ocorrem do ponto de vista numérico. Então, como se vê, na verdade, os métodos quantitativos, num primeiro momento, eles estão relacionados com a possibilidade de se entender a sociedade e reduzi-la a uma descrição que seja passível de compreensão de um ponto de vista numérico. Voltando a um exemplo já enunciado numa das nossas aulas passadas, o projeto Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, ele trabalha isso, o próprio nome já diz, ele trabalha isso de uma forma bastante profícua. Ele analisa, ou ele busca analisar, o judiciário como um todo a partir da expressividade numérica. O projeto Justiça em Números, por exemplo, vai inclusive comparar determinadas quantidades para que a gente tenha algumas conclusões interessantes. Quantos servidores por equipamentos de informática nós temos, qual a taxa de retenção dos processos no âmbito da apelação, ou seja, quantos processos julgados se tem num determinado ano por sentenças e outros por acórdão de apelação e por aí vai. Ou seja, a expressividade numérica, ela nos permite, ela nos permite entender a realidade social, ou a parcela da realidade social de uma forma bastante profícua e bastante interessante. O grande problema é que não toda a realidade social é passando-se reduzida a números. E aí, é fácil de se localizar que os métodos qualitativos, eles também têm uma serventia muito relevante para a compreensão da vida social. Ora, se o meu objetivo não é realizar uma macro descrição de um sistema judiciário, mas também e principalmente descrever-se, o objetivo, na verdade, é descrever uma experiência específica em relação a todos os dilemas detalhados, qualitativos, os dilemas, por exemplo, de sentimentos, de adequabilidade, de crenças. Eu não necessariamente posso, não necessariamente posso utilizar um método quantitativo para traçar esse rico panorama. A solução, por exemplo, se eu quisesse explicar uma experiência bem sucedida de acesso à justiça, um projeto de acesso à justiça que tenha conseguido, que tenha conseguido motivar, que tenha conseguido motivar o jurisdicionado, não para ser um jurisdicionário, mas para ser uma parcela ativa, participante desse projeto, ou seja, que ele tenha deixado a sua função, a sua função passiva de cidadão para se tornar, na verdade, um ator, como num processo de conciliação, de mediação de conflitos, onde as partes, elas mesmas, buscam uma autocomposição. se eu quero traçar essa análise de um estudo de caso, os métodos qualitativos, eles são bastante adequados, eles são mais, eles são mais, eles são úteis, eles são mais fidedignos em relação àquelas informações que eu busco coletar. Algumas informações, alguns elementos da realidade social, eles não são passíveis de redução à expressividade numérica. Dessa forma, os métodos qualitativos, eles acabam sendo, evidentemente, mais adequados do que os métodos quantitativos para determinadas finalidades analíticas. Contudo, a gente poderia fazer essa distinção, essa diferenciação entre os métodos quantitativos e os métodos qualitativos, na verdade, com uma imagem bem simples, uma imagem exemplar. Eu poderia dizer que os métodos quantitativos, eles são muito úteis, eles são muito bons para descrever uma floresta, mas eles não são necessariamente mais apropriados para descrever as qualidades intínsecas de uma árvore. se eu quero entender aquela árvore especificamente nas suas qualidades ou a gente pode dizer, se eu quero entender o que torna aquela árvore realmente distinta, se é porque ela tem a peculiaridade de uma casca distinta, ela possui um fruto, ela é uma variação que, na verdade, ela tem, ela se diferencia, digamos assim, da floresta num sentido mais amplo, os métodos qualitativos, eles acabam sendo mais adequados. Se eu quero entender o sistema judiciário como um todo, se eu quero ter uma macro descrição do sistema judiciário, fica bastante evidente que os métodos quantitativos, eles são invariavelmente apropriados. métodos qualitativos, contudo, se eu busco a compreensão micro, a compreensão específica, peculiar, de um determinado aspecto desse sistema judiciário, fica evidente que os métodos qualitativos, eles possuem uma serventia, eles possuem uma grande serventia. Em síntese, não existe necessariamente um método melhor ou um método pior dentre os métodos de trabalho da sociologia em geral e da sociologia do direito. O que existe, na verdade, é uma adequabilidade em relação às respostas que são perseguidas. Uma maneira evidente utilizada pelos cientistas sociais para conjugar essa dinâmica de adequabilidade é pensar na pesquisa em relação a um desenho, um desenho de pesquisa. Ora, quando se faz um projeto de pesquisa, se buscam determinadas respostas. Essas determinadas respostas, elas indicam a adequabilidade da utilização de tal e qual método na execução daquele projeto propriamente dito. O que são, então, a partir dessas duas, da descrição simples, ampla, dessas duas tradições, o que são os métodos ou as variações possíveis entre métodos quantitativos e métodos qualitativos. Eu posso exemplificar isso voltando para aquela descrição, para aquela descrição seja de um projeto de acesso à justiça específico, seja de uma macro descrição do sistema judiciário. Imagine que, a partir de um grande diagnóstico de uma macro descrição do sistema judiciário, eu queira entender um tribunal específico. E mais do que um tribunal específico, eu queira entender especificamente porque, naquele tribunal específico, um dado quantitativo, ele se apresenta muito distoante, muito fora da curva em relação à média. Por que que, naquele tribunal isso ocorre? Ora, fica evidente que uma solução de desenho ou de adequabilidade seria complementar aquele dado do fora da curva com uma análise específica em um estudo de caso. Imagine, por exemplo, que todas as jurisdições do trabalho na execução de sentença, que ela tivesse mais ou menos a larga uma mesma média de tempo. e, especificamente, isso ocorresse de uma forma muito mais séria, muito mais rápido do que as outras. Seria bastante razoável que a resposta é a pergunta por que naquela jurisdição específica do trabalho a execução ocorre muito mais rápido do que nas outras. Seria razoável complementar ou para atingir uma resposta adequada a essa pergunta que aquele diagnóstico amplo fosse complementado com um estudo de caso específico e que aí fossem buscadas informações. Por exemplo, poderia ser chegar a diversos tipos de resposta, seja por melhor organização, digamos assim, daquela vara do trabalho, seja por uma dedicação além da média dos servidores e do magistrado que compõem aquela vara do trabalho, seja por uma relação mais fácil ou mais simples que se teria com os jurisdicionados em relação ao entorno que tornasse a execução mais simples, ou seja, existem várias possibilidades de resposta que seriam derivadas da composição dessas duas metodologias, ou seja, a da metodologia quantitativa num primeiro momento e da metodologia qualitativa num segundo momento. Um outro exemplo bom que nós poderíamos utilizar seria voltar para a discussão do acesso à justiça, ou seja, do estudo de caso do acesso à justiça. Se eu quero entender um projeto específico, é bastante adequado, é bastante razoável, bastante útil realizar um estudo de caso nesse projeto. Todavia, depois de terem sido realizadas entrevistas, depois de ter havido visita, depois de ter sido realizada uma descrição, digamos assim, densa, de como aquele projeto se relaciona com os assistidos, é interessante pensar num segundo momento onde aquele projeto possa ser comparado com outros projetos. Essa comparação pode ocorrer de várias formas. Todavia, uma forma bem evidente é comparar aquele projeto quantitativamente com outros projetos, ou seja, quantidade de assistidos por participante, ou verba recebida, ou verba gasta por assistido, ou seja, existem diversos modos de comparar, de comparar quantitativamente, e com isso enriquecer o quadro de dados que podem ser extraídos, construídos, compreendidos, compreendidos daquela explicação rica à vida, à vida com a utilização do método qualitativo. Um outro elemento relevante para que a gente discuta a metodologia é pensar na verdade na descrição. Os métodos de pesquisa são meios úteis para descrever, ou seja, a construção dos dados é relacionada com a descrição da realidade factual. Como eu mencionei para vocês no início da aula, a realidade não é passível de... ela não se explica por si mesma, como mencionava Pierre Bourdieu no ofício do sociólogo, no seu livro clássico, digamos assim, de metodologia. A sociedade não se explica por si mesma. Se ela não se explica por si mesma, se não é uma maneira, um modo de que ela possa se expressar e ser compreendida, é necessário ao sociólogo, sociólogo num sentido geral ou ao sociólogo do direito, é necessário que essa realidade seja acessada por meio de dados, de informações construídas, coletadas. Os métodos são tão somente modos de coletar essas informações e prepará-las para que haja uma análise teórica desses dados. E aí nós chegamos num ponto de convergência dessa terceira aula com aquilo que a gente discutiu na aula anterior, ou seja, na aula 2. Existe uma relação de necessidade ou de conexão necessária entre a teoria e os dados. A teoria, ela serve para entender os dados, ou seja, ela nos auxilia a compreender aquela realidade que nós intentamos descrever. Na formulação da descrição ou das descrições em prol de enunciados ou da formação de postulados, essas informações vão ser submetidas ao que nós poderíamos chamar de quadros analíticos. Esses quadros analíticos, eles nos auxiliam a compreender aquelas informações e a poder gerar respostas, postulados, ou seja, informações analisadas. Mas não só isso, depois de feita essa descrição realizada a partir da análise dos dados com o auxílio da teoria, também é possível localizar a alteração da própria teoria, ou seja, a teoria, ela também se beneficia num processo de retroalimentação entre análise e dados. É sempre importante pensar que a produção da ciência, por mais que ela se expresse numa produção individual do cientista num determinado momento, ela é uma produção coletiva, ou seja, a análise científica que é feita por um determinado sociólogo do direito hoje, por mais que ela possa ter a expressão de uma dissertação, de uma tese, de um livro, de um relatório de pesquisa, ela na verdade é frito de um trabalho acumulado de dezenas ou de centenas de anos. Esses trabalhos, eles disseminam não só dados como numa série histórica, a gente pode pensar por exemplo numa série histórica de inflação ou de desemprego que se organiza em curvas, não tão somente essa tradição se expressa nos dados, ela se expressa também num debate teórico. A coleta dos dados é um ponto absolutamente relevante para que os cientistas possam testar as teorias em prol de postulados de postulados razoáveis ou postulados fundamentais. É dessa dinâmica da relação entre teoria e dados que surge propriamente uma resposta ou respostas sociológicas em direção a problemas específicos. também é sempre necessário indicar que o trabalho sociológico ele absolutamente necessita de dados. Daí porque contemporaneamente se indica a necessidade premente de ampliação ou de fortalecimento da pesquisa empírica na área do direito. ou seja a compreensão de que a formulação de enunciados ou de postulados na área do direito ela cada vez mais ela requer ou ela se nutre da existência de uma construção controlada de dados que vão ser analisados não só pelos sociólogos mas também pelos juristas. A gente poderia pensar por exemplo até mesmo em aplicações muito pragmáticas por exemplo acerca de comportamento do comportamento judiciário se eu quero entender por exemplo como determinado coletivo e aí eu não penso num juiz individualmente considerado mas um determinado coletivo de julgadores como esses julgadores eles apreciam um determinado tema ao longo ou apreciaram esse determinado tema ao longo dos anos essa perspectiva pragmática ela inclusive tem informado determinados trabalhos determinados trabalhos que buscam não não propriamente predizer num sentido divinatório mas pelo menos indicar com alguma razoável uma razoável intenção qual vai ser o resultado provável de uma determinada situação ao nome a gente poderia dizer a tentativa realizada nesse tipo de dinâmica é a formulação de um determinado modelo se a gente se a gente for pensar o que são propriamente modelos numa perspectiva científica um modelo numa perspectiva científica um modelo econômico ou até mesmo um modelo de clima eles elas são os modelos são formulações testadas teoricamente são formulações teóricas testadas a partir dos dados nos quais é possível se indicar em postulados ou na verdade em axiomas a probabilidade de ocorrência de um determinado fenômeno se a gente pensa em ciência a ciência trabalha basicamente com duas com duas grandes informações a primeira informação ela é relacionada com a perseguição da regularidade ou seja de explicar porque determinado fenômeno ocorre sempre ou ocorre no mais das vezes a outra perspectiva é explicar a eventual irregularidade ou seja porque em determinado caso específico distinto da maioria deles ocorreu ou há possibilidade de que ocorra determinado fenômeno é nessa chave é nessa é para construção desse tipo de postulados que são realizados os estudos empíricos os estudos empíricos eles nos nutrem eles nutrem os pesquisadores com informações pelas quais torna-se possível o teste das teorias e obviamente a retificação dos postulados teóricos para que haja o avanço do diálogo científico também é bastante relevante indicar que a partir dessas modelagens não são buscadas propriamente respostas absolutas completas e finais todos os resultados de uma análise empírica por mais que eles sejam corretos em um determinado momento eles no futuro incerto poderão ser comprovados de outra forma eles podem ser comprovados e eles podem na verdade ser pode ser demonstrado o seu equívoco ou seja a toda teoria mesmo nas ciências duras essa teoria ela pode ser retificada dessa forma uma maneira de pensar no avanço da ciência não tão somente como uma escalada uma escalada em prol do conhecimento como se a gente pudesse projetar que num futuro muito distante talvez não tão distante que vai haver uma que a humanidade chegará ao momento do conhecimento científico absoluto do desvendar de todos os mistérios do universo não não é uma não é uma utopia nesse sentido na verdade o conhecimento científico ele não ocorre tão somente por acúmulo não é como se eu pudesse juntar conhecimento científico numa determinada biblioteca em um determinado momento incerto no futuro quando essa biblioteca estivesse completa que nós teríamos hoje enquanto humanidade teríamos o conhecimento total não essa biblioteca ela vai ter muitas obras que elas vão se tornar na verdade de obras obsoletas por quê? porque terá sido elas terão sido retificadas a ciência nesse sentido e as ciências sociais também elas são derivadas de um diálogo contínuo de um diálogo ininterrupto entre os cientistas a partir da crítica a partir do da 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 busca da perseguição da comprovação do erro do equívoco ou da busca de uma melhor interpretação ao mesmo acervo de dados e por aí vai nesse aspecto o conhecimento sociológico o conhecimento científico de uma forma geral ele acaba se mostrando como um conhecimento público porque ele vai ser debatido pelos vários cientistas sociais de uma forma ininterrupta pública e contínua de tal forma que essas teorias cada vez mais elas se tornem retificadas melhores e mais úteis enfim em síntese os métodos eles não são eles não são meramente eles não são meramente meios eles são parte quando a gente pensa por exemplo em ciência ou na formulação de um conceito de ciência e de sociologia e mesmo da sociologia do direito como um campo da ciência das ciências sociais em geral da sociologia geral quando a gente tem esse objetivo em frente a gente localiza que existe a teoria e existem os métodos e é dessa relação entre método e teoria que se produz propriamente ciência no Brasil assim como em grande parte dos países que se dedicam a esse tipo de estudos a gente tem encontrado alguns desafios existem alguns desafios em prol da institucionalização das ciências sociais ditas empíricas essas ciências sociais ditas empíricas elas requerem elas requerem alguns incentivos que tornam o seu estabelecimento mesmo em países onde ela está bastante avançada como nos Estados Unidos e na Inglaterra elas encontram determinados desafios à sua institucionalização esses desafios à sua institucionalização eles são relacionados em dois grandes a gente poderia dizer em dois grandes desafios dois desafios principais o primeiro conjunto de desafios ele é diretamente imbricado ele é diretamente imbricado com problemas de natureza objetiva o segundo conjunto de desafios ele é diretamente relacionado com problemas de natureza subjetiva esses problemas de natureza objetiva eles se expressam obviamente em institucionalidades existe baixa institucionalidade ou seja existe baixa preparação das instituições para formar os estudantes não só do ponto de vista da teoria social estudantes de direito mas também e principalmente da capacidade da condição da possibilidade de coleta de dados que formula ou que auxilia a formulação dessa ciência social ou dessa sociologia do direito esses contextos ou esses desafios objetivos eles são perceptíveis por exemplo na formação de mestrado e de doutorado onde os laboratórios de métodos na área de direito eles por mais que existam eles acabam sendo percebidos equivocadamente tão somente como sistemas de citação etc etc ou seja não é dada na verdade ênfase a necessidade de que o pesquisador em direito em nível de pós-graduação que esse pesquisador ele precisa ser formado para compreender dados quantitativos e dados qualitativos também além da tradicional compreensão da literatura e aí nós chegamos no segundo conjunto de desafios que tem um caráter subjetivo esse caráter subjetivo é diretamente relacionado com a com a valorização que é dada da pesquisa empírica para além do campo da sociologia e da antropologia do direito se a gente pensa por exemplo novamente na pós-graduação em direito vê-se que uma tese ou uma dissertação de mestrado ela vai ser aprovada normalmente da mesma forma contenha ela dados analisados objetivos e verificados ou não ou seja sendo ela uma resenha de autores seja ela um trabalho propriamente fundado em informações coletadas e analisadas empiricamente e nesse aspecto se vale um postulado econômico se não é na verdade valorizado um trabalho que seria digamos assim maior ou excedente se ele é valorizado da mesma forma que um trabalho menor há um desincentivo para que as pessoas se dediquem especificamente aquilo que dá mais trabalho e que vai ser gerado na verdade o mesmo resultado o que nós temos nesses dois desafios nesse conjunto de desafios é uma dificuldade é um problema em relação à difusão ou ampliação da metodologia da sociologia do direito e por que que esse problema ele ganha relevância de uma forma geral em relação ao direito como um campo de conhecimento num sentido mais amplo ora porque a institucionalização dos estudos científicos na área do direito também exige em alguma dimensão que a gente caminhe para isso ou seja para a perseguição de respostas mais adequadas não mais verdadeiras mas mais adequadas em relação à realidade eu vou retornando com mais ou com um elemento com uma pressuposição que eu anunciei naquele num primeiro momento do nosso curso na primeira aula dificilmente chegaremos ou chegaríamos à conclusão no mundo contemporâneo de que o direito quanto um fenômeno social que o direito tem origem na verdade na divindade ou que ele tem origem numa moralidade extrínseca às pessoas o direito ele é visualizado como um produto social ou seja como uma contingência derivada da organização social a institucionalização de determinados pressupostos relacionados e alterações do sistema político do sistema econômico do sistema social da vida cultural e etc 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 ora se nós temos essa pressuposição parece absolutamente evidente que a necessidade de compreender o sistema produtivo em convergência com o direito por exemplo vai exigir a compreensão a partir de uma metodologia cientificamente valorizada e nesse aspecto tão será melhor a análise por exemplo do direito econômico quando fundado em dados econômicos derivados da realidade e tratados como a metodologia própria da economia emparelha ao lado de uma análise jurídica do que meramente a opinião acerca de determinados enunciados que existam ou seja voltando também para outro elemento dado no início do curso se a sociologia do direito e as demais ciências empíricas elas buscam a compreensão do direito que não é tão somente o direito dos livros o direito das normas consolidadas em leis mas principalmente do direito que é na prática utilizado aplicado e difundido pela sociedade e poderíamos dizer até reconstruído pela sociedade parece evidente que é absolutamente necessário para fortalecer a compreensão jurídica que haja a concatenação entre uma análise empiricamente afundada e a análise jurídica tradicional isso não quer dizer que a teoria tradicional clássica do direito não tenha sentido ou uso ao contrário na verdade há uma possibilidade dessas duas perspectivas como eu mencionei também na primeira aula dessas duas perspectivas interna e externa que essas duas perspectivas dialoguem e dessa forma que por exemplo numa tese ou numa dissertação de mestrado não haja tão somente um capítulo sociológico por exemplo do dilema da responsabilidade da administração mas sim e principalmente que uma teorização profunda do conceito de responsabilidade da administração que essa teorização ela se nutra e seja produzida a partir de informações derivadas tratadas e analisadas a partir de uma metodologia tal como exposta nessa aula ou seja a perspectiva interna e a perspectiva externa do direito por mais que sejam organizadas numa diade ela e consequentemente numa dicotomia ela não necessariamente essa diade é antagônica ou seja a perspectiva interna em princípio não necessariamente exclui a possibilidade de uma perspectiva externa ou seja a perspectiva interna ela pode demandar a complementariedade de uma perspectiva interna e vice-versa ou seja a compreensão do fenômeno jurídico ela pressupõe ou ela no ponto de vista ideal ela poderia ser realizada a partir da conjugação desses dois pontos de vista numa compreensão mais holística abrangente e completa também seria necessário imaginar que a dinâmica social faz com que essa própria compreensão ela seja alterada ao longo do tempo e nesse sentido o resgate de compreensões ou resgate de explicações e de dados formulados tratados e analisados anteriormente também exigiria a utilização de métodos para que eles fossem retrabalhados rediscutidos e mesmo organizados em séries históricas em quadros ou seja se eu quero entender por exemplo um determinado projeto de acesso à justiça eu posso imaginar por exemplo um projeto de acesso à justiça em comunidades carentes que vise fortalecer a autocomposição de conflitos e dessa forma ampliar ampliar a harmonia existente ou inexistente nessa determinada comunidade ora se eu quero entender esse projeto específico me parece bastante razoável que para além de entender os mecanismos formais de incentivo e funcionamento desses projetos de autocomposição ou seja do que existe no sistema jurídico do ponto de vista normativo que permite essa autocomposição que eu também vá compreender os projetos anteriores que tenham sido analisados tratados e compreendidos por outros pesquisadores e aí se localiza que as informações elas servem que os métodos eles servem não só para coletar os dados primários mas também para entender fontes secundárias qual seja outros métodos outros trabalhos de pesquisa que também foram construídos a partir de metodologias caminhando já para o final dessa nossa terceira aula do curso de sociologia do direito eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para os nossos intrépidos alunos aqui na bancada primeiramente para o João professor o que é uma pesquisa empírica a pesquisa empírica ela é uma pesquisa derivada de dados como eu mencionei ao longo dessa aula a pesquisa empírica ela é seria ela é na verdade a base fundante ela é a base ela é o substrato de onde é possível construir na verdade teorias que sejam denominadas científicas a pesquisa empírica ela ela tem se institucionalizado nas ciências ditas empíricas em contraposição na verdade das formulações teóricas abstratas que não guardam necessariamente uma relação com a realidade eu posso enunciar ou exemplificar isso a partir da obra de um autor denominado John Rawls esse autor denominado John Rawls ele escreveu em 1971 um livro muito relevante para a teoria do liberalismo chama Uma Teoria da Justiça é traduzido para o português esse nessa obra que já tem já tem 30 anos mais de 30 anos 40 anos fez 40 anos no ano passado em 2011 nessa obra o Rawls ele cria um modelo de distribuição de justiça esse modelo de distribuição de justiça do Rawls ele foi um grande avanço porque ele reintroduziu o debate da perspectiva moral em relação à discussão da justiça até em que ponto a perspectiva moral é um elemento da distribuição todavia esse modelo do Rawls ele era um modelo moramente abstrato grande parte das críticas que foram dirigidas ao modelo proposto por Rawls ele refutava tais críticas dizendo que o seu modelo era tão somente a construção de uma teoria normativa da justiça e que não necessariamente visava a comprovar nada empiricamente ou seja o dado empírico ele serve também para comprovação ou para ou para o teste de uma determinada teoria e muitas vezes para sua refutação no fim da história acaba que o Rawls produz obras de refutação das suas críticas sendo que grande parte dessas refutações das grande parte das críticas que ele refuta tem origem na verdade em pesquisas empíricas ou seja na aplicação de modelos abstratos a pesquisa empírica ela serve para auxiliar a comprovação e para colocar sob teste essas teorias e com isso ela obviamente avança não só o próprio debate teórico mas também a própria ciência como um todo gostaria de fazer também uma pergunta para o Pedro sociologia sempre requer estatística bem como eu mencionei para vocês nessa aula as estatísticas e a estatística ela é um campo ela é um subcampo ela é um campo do conhecimento da matemática e ela é relacionada a estatística ela é relacionada com o cruzamento de variáveis nem toda pesquisa empírica ela trabalha com expressividades numéricas ela pode trabalhar com a expressão de qualidades de escrever qualidades e daí nós denominamos tais pesquisas como pesquisas qualitativas ora nem toda pesquisa empírica e esse é o ponto relevante nem toda pesquisa empírica demanda requer na verdade dados numéricos e consequentemente nem toda pesquisa empírica vai demandar estatística muitas vezes nós poderemos encontrar inclusive pesquisas quantitativas que sequer fazem uso de modelos estatísticos obrigado bem caminhando já para o final dessa aula eu gostaria de fazer um pequeno resumo para vocês nessa nossa terceira aula do curso de sociologia do direito nós trabalhamos com métodos de pesquisa em sociologia nós vimos no debate dessa aula que existem três grandes conjuntos de métodos métodos que nós poderíamos denominar como métodos quantitativos que focalizam na expressão numérica de determinadas informações métodos denominados qualitativos que buscam apreender qualidades não necessariamente redutíveis à expressividade numérica e à utilização conjugada de ambos os grandes ambos os tipos quantitativos e qualitativos qualiquante ou quantiquale também discutimos que é importante ou mencionei que é importante que essa metodologia qualitativa ela seja utilizada no direito para além da sociologia do direito ou seja para fortalecer o debate existente não só na sociologia do direito mas também na própria área do direito como um todo em especial na produção científica que vem sendo construída ou desenvolvida no Brasil pelos nossos programas de pós-graduação em direito eu gostaria também de mencionar para vocês que é possível encaminhar para um e-mail com dúvidas ponderações comentários em relação a essa aula e todas as aulas desse curso e de outros cursos basta mandar uma mensagem para saberdireito arroba stf.jus.br é sempre importante indicar a necessidade de que você coloque para qual curso está sendo dirigida a mensagem bem como para qual docente você encaminha a mensagem e quem quiser rever essa aula e outras aulas do saber direito basta acessar o site www.youtube.com barra saberdireito aula eu gostaria de convidá-los também para conhecer os outros produtos da família saber direito que podem ser acessados nos endereços www.youtube.com barra saberdireito responde tudo junto e www.youtube.com barra saberdireitodebate gostaria de convidá-los para a próxima aula desse curso de sociologia do direito bem como agradecer os nossos alunos no estúdio o João o Bruno e o Pedro muito obrigado e o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri